Existe um mesclunante avondona Que também cuida de você Que te sustenta no processo Para um propósito você viver Pode a cruz chegar a pesar Difícil até de carregar Mas nesta caminhada de você Jesus vai cuidar Jesus vai passar em sua casa E se encontrar feridas Abertas Ele vai curar No íntimo da sua mão Jesus vai te dar a calma E a paz Que você precisa Existe um Deus que não te abandona Que também cuida de você Que te sustenta no processo Para um propósito você viver Pode a cruz chegar a pesar Difícil até de carregar Mas nesta caminhada de você Jesus vai cuidar Jesus vai cuidar Jesus vai passar em sua casa E se encontrar feridas E se encontrar feridas abertas Ele vai curar E se encontrar feridas No íntimo da sua mão Jesus vai cuidar Jesus vai cuidar E se encontrar a calma E a paz E se encontrar a calma E se encontrar o que Deus tem Ele vai cuidar Ele vai cuidar Ele vai cuidar No íntimo da sua mão Jesus vai te dar a calma E a paz Que você precisa Que você precisa